O prato feito de hoje chega com uma receita docinha, olha só, ingredientes já estão aqui preparados. A Andréia já tá com a mão na massa, né Andréia? É um doce de ameixa, mas é um doce de ameixa diferente, por quê? É um doce de ameixa morena. Esse processo dela ficar morena se dá porque a gente faz o que a gente chama de fritura na calda. Então dá uma característica bem morena na ameixa, além do sabor que é diferenciado. Tem alguns segredinhos então que a gente vai mostrar. Tem, temos vários segredinhos que nós vamos mostrar ao longo aqui do processo de fazer essa ameixa morena. Vamos precisar de um queijo ralado, cinco ovos caipira, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de bicarbonato, quatro quilos de açúcar e um litro de água. O que é que tem aqui, Andréia? Patrícia, eu tenho aqui água, né, e vou introduzir o açúcar, pra nós fazermos uma calda fina, calda tipo compota pra doce, tá? Nessa calda aqui que nós vamos fazer o cozimento das ameixas. Pode ser em fogo alto, baixo, o que é que é melhor? O ideal aqui é nós trabalharmos com fogo médio. E é importante ficar mexendo ali ou não? Pode deixar ele aí? Não, o ideal é você mexer só pro açúcar desmanchar mesmo, né, dissolver, e deixar ela engrossando aqui aos poucos, tá? Vai um tempinho ainda. Vai, vai um tempinho ainda, tá? Isso vai, esse tempo depende muito do fogão que você vai utilizar, sabe? Então assim, a gente não consegue precisar numa cozinha caseira, exatamente o tempo que você vai utilizar. Vai no olho ali, no ponto. Vai no olho, no ponto. Aqui você pode ver que nós temos uma calda ainda bem rala, ainda não temos o ponto de calda, então nós vamos deixar fervendo aqui, mexendo de vez em quando mesmo, só pra não deixar sujar o fogão. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo o quê? Enquanto isso, enquanto a calda vai ganhando, encorpando, né, nós vamos ralar o queijo. E nesse momento, Patrícia, uma das dicas, né, da dona Deuzelinda, lá de Goianésia, que ensinou a fazer essa ameixa morena, é você ter um queijo de primeira qualidade, um queijo artesanal, onde ele não seja um queijo muito salgado, tem que ser um queijo temperado, mas com pouco sal. Faz a diferença, tem um queijo cadeiro ali mesmo. Faz a diferença, porque assim, nós sabemos que nós temos vários queijos, né, esse aqui é o queijo Minas, né, tradicional, e um queijo já num processo de maturação média, não é aquele queijo extremamente duro, mas também não pode ser um queijo mole, que se for um queijo ainda que esteja mole por dentro, não tiver maturado, a ameixa, ela não encorpa, ela desmancha, tá? Então essa é a dica do queijo. Vamos ralar, então. Vamos lá. Eu preciso ter uma água quente aqui agora, porque à medida que as ameixas forem cozinhando na cauda mais encorpada, né, eu preciso dessa água quente aqui para completar a cauda, né, à medida que as ameixas vão cozinhando e a cauda dessa panela aqui vai baixando. As ameixas, elas precisam ficar completamente submersa, né, na cauda. Então, essa água fervendo é para fazer, é para completar essa calma. Agora nós vamos, né, amassar, né, a ameixa e posteriormente fazer a bolinha. O que é que nós já preparamos aqui? Nós ralamos o queijo, né, agora eu vou introduzir a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou colocar aos poucos, eu não vou colocar tudo de uma vez, tá? Porque essa farinha de trigo aqui vai ser o elemento que vai dar a liga, né, na ameixa. Então não precisa de colocar tudo de uma vez. Vou acrescentar também o bicarbonato. O bicarbonato, ele dá leveza na massa, além de favorecer também um processo de crescimento. porque como é uma massa de queijo, nós estamos dando a liga aqui com farinha de trigo, eu tenho que ter algo para ajudar essa farinha de trigo dar liga e também fazer uma leveza. Então o bicarbonato vai ajudar a crescer, fazendo com que a nossa massa fique um pouquinho esponjosa. Vou introduzir também os ovos, né, sempre um a um. A receita pede cinco ovos, mas nós vamos colocando aos poucos, você vai dar o ponto com os ovos. Então assim, vai acrescentando os ovos aos poucos, né, para não correr risco de você amolecer demais a massa da ameixa. Como vocês vão percebendo, os ovos, né, eles vão incorporando a massa e a massa já está ganhando essa textura esponjosa, uma textura de massa fofa. E é bom ter alguém ajudando, porque a cauda também precisa de uma atenção, né? Claro, Patrícia. O ideal é que tenha sempre alguém por perto, né, para ir dando socorro com a cauda, ajudando a quebrar os ovos. E chegamos no ponto, porque parece, nós temos que fazer um teste, né, é um dos segredos da Dona Deuzelinda. Nós vamos aqui bolear, né, a ameixa. Lembrando que a ameixa você pode fazer formato de bolinha ou formato de... Desse formato assim, tipo um biscoitinho. Compridinho. A cauda vai adoçar esse doce. Até para ele não ficar enjoativo e a gente não correr risco dessa açúcar desmanchar as nossas bolinhas de ameixa, né? Nós estamos já com a cauda quase no ponto, né, nós vamos fazer aqui agora... Vamos bolear a ameixa e vamos fazer o teste. Lembrando que não pode desmanchar, né, que se desmanchar, nós vamos ter que voltar e corrigir a massa. De que forma? De que forma? Nós vamos colocar um pouquinho mais de queijo, né, deixar essa massa mais encorpada com queijo. Não desmanchou. A bolinha não desmanchou, a ameixa não desmanchou, Patrícia. Isso indica que a nossa massa está no ponto. Vai ficar mais ou menos de 30 a 40 minutos, até você sentir que ela cresceu um pouquinho. Ameixas enroladas. E aqui só uma observação, a gente trocou as panelas, porque aqui tinha água, né, agora está a cauda, para ficar mais fácil de a gente visualizar aqui todo o processo, né? Já está na hora de colocar. Exatamente, Patrícia. Nós vamos agora introduzir, né, as ameixas na cauda. Nós estamos usando, conforme você falou, essa panela mais baixa aqui para nós termos uma visão dessas ameixas. Elas não podem ficar amontoadas, né? Então, assim, não é muito fácil visualizar nessa panela rasa. Então, você imagina se fosse na panela funda, né? O próximo passo aqui é dar a coloração morena, né, as ameixas. Que é o nosso segredinho aí. É o nosso segredinho. O segredinho nós vamos divulgar aqui hoje, que é o que faz todo o diferencial. Então, vamos deixar crescendo aqui, cozinhando. E sempre observando para ver se elas não estão grudando. Começou a pegar cor. E como eu falei no início, né, da receita, nós não podemos deixar as ameixas descobertas. Você tem que ficar submersa na calda. Agora já começou a baixar. Já começou a baixar. E nesse momento agora, aquela água quente que nós deixamos do lado, muito cuidado que vai subir, né? Nós vamos colocar essa água quente para aumentar de novo a calda. Ah, tá. Tá? Vamos colocando água até aumentar aqui a calda, até as ameixas ficarem submersas de novo. Percebe-se que a calda está açucarada, a calda engrossou, né? Então, o ideal não é esse. Nós vamos deixar agora a calda ponto mesmo de doce em calda. As nossas ameixas já estão morena. Se você quiser deixá-las mais morena, à medida que for secando a calda, que a calda for ficando encorpada, você vai acrescentando água quente, ela vai ganhando uma coloração morena mais escura. Mas aqui nós vamos optar por deixar esse moreno mais rosado, sabe? Tá bonita. Tá bonita, né? Então aqui já está pronta. Eu só chamo a atenção da calda, Patrícia, que essa calda tem que ser uma calda assim, ó, de fio fino. Não pode ser uma calda muito densa, porque senão ela vai açucarar, tá bom? Sempre acrescenta água pra você manter o ponto da sua calda. E outra dica também interessante, Patrícia, é que esse doce, já vou desligar, tá? Esse doce, o ideal dele, que ele esfria nesse recipiente aqui ainda. Você não coloca em pineira, não escorra da calda. E nossa ameixa morena tá pronta. Quem quiser conferir essa receita e outras, tem aqui nesse livro, olha só. Receitas com histórias do campo. E também pode visitar o site que aparece aí no vídeo, que é possível conferir essas receitas. Agora ficou bonita. Será que tá gostosa? Nós caprichamos, deixamos a receita morena, seguimos todos os segredos, aplicamos todos os segredos, né? Vamos experimentar? Eu tenho certeza também que tá gostosa. Vamos lá, deixa eu já pegar aqui. Tá mais gostosa ainda com um pouquinho de calda, né? Divina, maravilhosa, aprovadíssima. Receita da dona Deuselina, né? Isso. Tá de parabéns. Eu continuo aqui comendo, vamos lá? Vamos lá. Tchau, tchau.